Zoho One tem todos os softwares que você precisa executar em sua empresa. O local onde você gerencia tudo é denominado painel de administração. Pense nele como controle de missões da sua empresa. Ele permite que você gerencie aplicativos, usuários, permissões, segurança e muito mais. Quando começar a usar o Zoho One, primeiro configure sua organização e adicione o nome da empresa, informações de contato e outros detalhes. Ao começar a adicionar usuários, escolha quais aplicativos eles terão acesso e atribua permissões que determinem o que eles poderão ver e fazer. Fica mais fácil gerenciar equipes se você as colocar em grupos. Criamos grupos diferentes para suas equipes de finanças, RH e para novos funcionários. O Zoho One contém vários aplicativos. Temos o CRM para vendas, o Books para finanças e muito mais. Você pode habilitar quaisquer aplicativos que atendam às suas necessidades e outros ficarão disponíveis mais tarde se você precisar. Após ativar os aplicativos, você pode adicionar usuários a eles. Como já adicionamos alguns, podemos clicar em um aplicativo para ver quem recebeu acesso. Se você trabalha em uma grande organização, fica complicado ter uma pessoa gerenciando todos os usuários e aplicativos. Delegue responsabilidades a quem gerencia vendas, contabilidade ou outros departamentos, tornando-os administradores de serviços. Cada admin de serviços gerencia os usuários em seu aplicativo. Como administrador, você pode estabelecer políticas de senha e configurar autenticação em dois fatores para se certificar de que todos estejam mantendo os dados seguros. Se precisar fazer alterações no futuro, é fácil acessar o painel de administração. É só efetuar login no Zoho One e clicar no ícone de engrenagem. O painel de administração do Zoho One mantém suas configurações centralizadas para facilitar o gerenciamento da sua empresa.